E está começando mais um Drops, aquele vídeo que a gente fala rápido, a gente tira muitas dúvidas e vem aqui um conteúdo focado pra você nas dúvidas que vocês têm nos comentários dos próprios Drops. Então, sem mais delongas, bora nessa! Bom, o conteúdo de hoje é investir versus poupar. Mas, Lafayette, qual é a diferença de investir e poupar? Poupar é botar o dinheiro na poupança. Investir é botar o dinheiro pra vender mais dinheiro. Pronto! Não preciso nem de dois minutos pra explicar. Pegou o dinheiro, botou na sua poupanceta, você está botando na poupança. Não é poupança de banco, é sim guardar o dinheiro. Se você guarda o dinheiro, você está poupando-o. O dinheiro poupado não é um dinheiro investido, não é um dinheiro que vai gerar mais dinheiro. O dinheiro, quando ele é investido, eu gosto de falar que o dinheiro investido é como se fosse um trabalhador escravo pra você. É um trabalhador que não descansa, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, feriado, todos os momentos. Ele está fazendo o seu dinheiro gerar cada vez mais dinheiro. O dinheiro investido é basicamente isso. E como funciona? Basicamente você vai botar o dinheiro em algum investimento, em alguma corretora, seja ela de sua preferência. E aquele tipo de investimento vai ser, esse dinheiro vai ser emprestado pra alguém. Por exemplo, uma debênture que é pra alguma empresa. E aí, essa empresa vai te pagar uma merrequinha todo mês de juros por ter aquele dinheiro nas mãos dela. Simples assim. Isso são os investimentos que vão estar gerando cada vez mais dinheiro pra você com o famoso juros compostos. E com isso, você vai enriquecer com certeza. Se você só poupar dinheiro, você não vai. Simples assim, galera. Poupar é deixar o dinheiro paradinho, numa caixinha, num cofrinho, alguma coisa parada que não vai estar gerando dinheiro. Na tua poupança. E investir é deixar o dinheiro girando, ganhando cada vez mais dinheiro numa bola de neve infinita de juros. E é isso que vai te tornar uma pessoa cada vez mais rica. Como eu já falei em outro Drops anterior, eu não lembro qual foi, mas tá aparecendo aqui. Se você bota 100 reais por mês em 30 anos, você tem 350 mil reais, que dá 3.500 reais por mês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo pra chegar a cada vez mais pessoas. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Assim se o YouTube desejar, eu fico por aqui. Um abraço e tchau.